É, não dá pra negar, tem muita coisa bizarra rolando no Fortnite nesse exato momento. E se você não tá entendendo o que tá acontecendo, agora eu vou te dar um resumão e te explicar mais ou menos o que a gente pode esperar desse bendito cubo que tá no jogo. Olá meu povo, aqui eu falo com vocês, é o Leão da Central, e agora a gente vai falar de mudanças no mapa do Fortnite e esse evento desse cubo que tá acontecendo. Bem, recentemente tivemos literalmente a aparição de um cubo gigante no meio do mapa do Fortnite. Esse cubo tem propriedades bizarras, ele dá escuro pra quem chega perto, ele te lança pra longe se você bate nele, e se você atirar nele você morre. Então ele é um cubo completamente diferente, ele é bizarro, ele chegou da fenda, e com a chegada dele a gente tá tendo diversas anomalias rolando pelo mapa. A gente tá tendo vários raios caindo pelo mapa, e esses raios parecem ter alguma ligação com o movimento do cubo. De tento em tento tempo, esse cubo tá se movendo uma rotação, um lado dele por vez. Aparentemente a gente tá tendo um movimento que é basicamente um quadrado do mapa por dia. Então se você apertar o botão do mapa do Fortnite, você pode ver que ele é dividido em números e letras. Ele está se movimentando basicamente um quadrado do mapa por dia, e provavelmente a gente vai ver pra onde que ele vai parar. Ele tá se movimentando, ele tá trocando de direções, e isso tudo tá nos levando a crer que ele tá indo pra um único lugar. A análise recente de alguns dados do Fortnite nos leva a crer que ele tá indo pro Lago do Saque. Olha só, essa imagem aqui mostra alguns dados de scripts, de ações do jogo dentro do diretório do Fortnite, que mostram aí ações. Então a gente tem aqui, Event Flag, Battle Royale, Season 5, cubo, mover para 1, mover para 2, mover para 3, e assim vai até o 7. E depois temos lá, mover para Lago. Iniciar movimento, relâmpago, Lago, ligar. Então basicamente a gente pode estar esperando que esse cubo vai sair, né, de onde ele começou ali perto do deserto, e vai se movimentar até o Lago do Saque. Então a gente vai ter um relâmpago gigante, e esse cubo vai ser ativado. O que esse cubo vai fazer? Eu não sei. Será que ele é tipo uma joia do infinito? Não sei, a gente não faz a menor ideia do que é. Mas cara, é bizarro. E provavelmente isso tem alguma coisa a ver com as achaduras, né, provavelmente tem alguma coisa a ver com esse tema, né, da temporada atual do Fortnite, que é Os Mundos Se Colidem. A gente pode estar esperando alguma interação com o Lago do Saque, e a interação mais provável seria a grande rachadura que está em cima do mapa. Não sei se você se lembra, mas no final da temporada 4, tivemos, né, o grande evento do lançamento do foguete, e o que acontece? Foi o lançamento desse foguete que desencadeou a situação atual que a gente tem, essas achaduras, esses portais, né, de tempo e espaço-tempo em geral. E a grande rachadura, né, a verdadeira explosão que iniciou tudo isso, se deu em cima do Lago do Saque. Então, considerando que ele está indo para o Lago do Saque, é porque provavelmente vai haver uma interação gigantesca. Talvez esse cubo destrua as achaduras, talvez o cubo volte com a rachadura no tempo, talvez o cubo abra por total a rachadura. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente só sabe que provavelmente em 7 dias a gente vai ter uma interação, a gente vai ter um evento gigantesco rolando no Lago do Saque. Como a gente pode ver, né, pelos dados e pelo movimento do cubo, ele deve estar, sim, chegando no Lago do Saque nos próximos dias. E aí, meu povo, se prepara, se prepara que vai rolar uma chuva de relâmpagos, vai rolar a ligação desse cubo, e a gente vai ver o que esse bendito desse cubo faz, o que esse bendito desse cubo é. E vamos ver, né, o que vai acontecer com o mapa do Fortnite. A gente pode estar esperando inúmeras mudanças, inclusive um castelo, galera. Sim, um castelo, tipo, bem... Aqueles medievais, sabe? Olha só, recentemente a Epic Games fez a divulgação de um novo set de emotes. Esse emote incluía, por exemplo, o capoeira. E nesse vídeo mostrando a capoeira, a gente podia ver que no fundo, no background desse vídeo, algumas coisas estavam diferentes no mapa. Se você compara esse vídeo com a mesma localização, só que dentro do jogo atualmente, você percebe que algumas coisas sumiram. Por exemplo, a região inteira dos Vikings não está mais lá nessa mesma montanha. A região do quartel general dos vilões também sumiu. Foi de lá que saiu o foguete. E ali no fundo, na direita, perto do bosque, a gente pode ver que existe uma estrutura nova adicionada àquela região. A gente consegue ver algumas coisas pontiagudas, a gente consegue ver como se fossem torres, talvez bandeiras. E isso nos leva a crer que seria uma nova estrutura, seria uma nova região, que seria nada mais e nada menos que literalmente um castelo. Galera, a gente chuta que é um castelo, porque é o seguinte, com a chegada desse passe de batalha da quinta temporada, tivemos diversos sprays que, no começo da temporada, pareciam que eram aleatórios, mas após algum tempo a gente percebeu que estava tudo conectado. A gente teve um spray de sushi, e algumas semanas depois recebemos na loja a skin do Sushi Man. Nós tivemos um spray de Lucha Libre, e algumas semanas depois tivemos na loja a skin dos lutadores. E agora a gente também tem esse spray do castelo. E olha, esse castelo remete muito às imagens que a gente está vendo nesse teaser do Capoeira. Então, com certeza, não seria loucura pensar que a gente vai estar tendo uma nova região, uma região de castelos, chegando no Fortnite nas próximas semanas. Talvez esse seria o resultado da interação do cubo com a rachadura em cima do lago do Saki? A gente não sabe. A gente só sabe que provavelmente vai ter uma mudança sim no mapa nos próximos dias. Já tivemos a mudança de cidade dos tomates tornando o templo dos tomates, Então, vale a pena ficar de olho, porque talvez o bosque seja modificado e se transforme em um grande, grande castelo. Enquanto isso, o que a gente pode fazer é esperar pelos movimentos desse cubo e esperar por mais novidades do Fortnite. E para esperar as novidades do Fortnite, já sabe o que fazer. É só se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da central para não perder nenhum upload. Beleza? Enfim, meu povo, essas foram as novidades de hoje. Eu quero saber o que vocês acham disso, o que vocês acham que vai acontecer e o que vai acontecer com esse bendito cubo. A gente vai ter esse novo castelo? Deixe a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês estão pensando. Beleza? Enfim, meu povo, quem falou com vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais.